Um painel que me deixou muito feliz, muito satisfeito pela escolha do tema Novas Tendências Eu, além de ser presidente de uma associação que congrega mais de 1.600 empresas da área de tecnologia, portanto um fanático por novas tendências nessa área Também sou empresário, sou sócio-presidente de uma empresa provedora de tecnologia há quase 30 anos E uma das perguntas que não raramente me fazem é como é que depois de quase três décadas eu continuo motivado para tocar e estar envolvido no dia a dia do negócio E eu costumo responder que, na verdade, no nosso setor existem vários ciclos, a evolução tecnológica é muito rápida A empresa que eu dirijo hoje é completamente diferente da que eu comecei a dirigir, na década de 80, quando a gente revendia software entregava em disquete de 8 polegadas para rodar em máquina CPM E hoje a gente fala de nuvem, de utilização de software como serviço de armazenamento de dados em cloud, de big data, de analytics Então, as empresas e o mercado evoluem muito rápido e é fascinante a evolução e as vantagens que as novas tecnologias trazem para os negócios Nós estamos hoje no meio de uma transformação digital fantástica Eu costumo dizer que os próximos anos nós vamos ter o privilégio de viver uma experiência de evolução tecnológica muito mais rápida do que eu vivi nos últimos 30 anos A gente tem visto como essas novas tecnologias têm permitido a criação de negócios disruptivos Basta a gente citar alguns poucos exemplos para vocês verem negócios que jamais a gente podia imaginar que poderiam existir nos dias de hoje Como, por exemplo, a solução do Netflix, Uber, Airbnb Quer dizer, são negócios que têm nos levado a rever os nossos próprios negócios Têm nos levado a rever as legislações vigentes O aspecto tributário, como é que eles devem, como é que eles se enquadram Enfim, estão criando uma verdadeira transformação A tecnologia tem um impacto horizontal na economia Afeta todos os setores, traz eficiência, traz produtividade E isso não é diferente no setor de governo A gente pode ganhar muito em termos de oferta de serviço ao cidadão Em termos de transparência para os governos nas diversas esferas Usando essa tecnologia E é esse o objetivo desse painel A gente poder ouvir aqui dos nossos colegas A sua visão de como essas novas tendências podem influenciar os negócios de governo Eu vou ler aqui um paper com a posição da Brascom Antes que o Sérgio Paulo se arrependa de ter me convidado aqui para o painel Só para que a gente tenha um pano de fundo para incentivar essa discussão E depois a gente segue para as apresentações individuais E vocês vão ter oportunidade de interagir com os painelistas Fazendo as perguntas, quer de forma escrita, quer através do aplicativo Como vocês acharem mais conveniente Então, posição da Brascom sobre o tema de novas tendências A transformação digital, termo altamente utilizado nos dias de hoje Não é apenas a adoção de novas tecnologias Mas também novas maneiras de tornar os negócios mais eficientes e competitivos É a adoção de tecnologias digitais em todas as fases da cadeia de valor do negócio Afim de aumentar a receita e produtividade Esta deve ser combinada com a reorganização meticulosa do processo de trabalho Reestruturação dos negócios e formação de recursos humanos A transformação digital afetará todos os setores Em 2015, a previsão de gastos com produtos e serviços de TI Do governo federal, estadual e municipal do mundo inteiro Deve somar 431 bilhões de dólares em 2015 Só para vocês terem ideia da dimensão desse número A transformadora de serviços de computação em nuvem Também conhecida como cloud computing Big data, analytics e as chamadas tecnologias sociais Entre as inovações que terão grande impacto até 2020 Podemos destacar ainda a inteligência artificial Formada pela combinação de software, dados e computação cognitiva Com isso, setores como saúde, serviços financeiros, manufatura e varejo Devem passar por transformações significativas Trazendo benefícios aos consumidores Em tempos de ajuste fiscal e busca pela eficiência do Estado O setor público pode contar com serviços de tecnologia da informação Para melhorar sua produtividade e a qualidade dos serviços prestados O Estado não deve ficar só nessa nova economia colaborativa Empresas e agentes públicos têm enveredado esforço Para responder com mais rapidez As demandas de uma sociedade em constante evolução São diversas as parcerias que fomentam negócios Geram empregos, otimizam recursos E melhoram a qualidade do serviço prestado pelo Estado brasileiro Mas muito ainda precisa ser feito com a nova onda da internet das coisas Grandes oportunidades surgirão E precisaríamos estar preparados para potencializar seus efeitos